Pensa rápido com o Salvador, o mundo no minuto tipo shot de humor. Pensa rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão. Então Salvador, tristezas? É bem tristezas. O campeonato europeu tem uma diferença do mundial que eu saúdo, saúdo aqui. É que no europeu não se pratica o conhecido jogo à atribuição do 3º e 4º lugar. Epá, é chateando. Mas nada que pode não chatear. O que eu acho muito bem, podia dar uma opinião extremamente fundamentada sobre o porquê, mas vou-me resumir a dizer porque é estúpido. O jogo de 3º e 4º lugar não serve para nada. Conquistar o 3º lugar no campeonato da Europa é como conquistar a Taça da Liga, André Henriquez. Sentiste-te um bocado isso, não é? Foste para o Marquês? Não foste. Este é um lagarto. É ir gastar a gasolina. É um troféu que não interessa. É como aquela medalha que se dá ao último... Está ficando gravado isto, não é? Está tudo gravado. É como aquela medalha que se dá ao último viúdo a chegar à maratona da escola, sabem? É sempre um gordinho arfar. É, 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 eu conheço o gordinho. Gordinho chamado Rafaela, comeram maçã, descontoli, creme e torresmes. Está digno da Rafaela. Força, Rafa. Neste Europeu de França só interessavam dois troféus. O campeão da Europa e o de melhor cabeleireiro da seleção. Melhor cabeleireiro. Este segundo estava ali entre o cabeleireiro do Renato Sanches e o do Nani, mas o Coresma no final caprichou com uma pena dourada na cabeça. E o Barbera levou a taça. Aproveitamos aqui para dar os parabéns ao Sr. Manolo e ao seu salão de beleza, a Crista Cigana. A Crista Cigana. Há quem diria que este jogo funciona como um prémio de consolação, mas eu acho que não consola ninguém. Os jogadores queriam era a final. Isto é como estarmos num restaurante, pediríamos um molotov, olha, quer aquele molotov? Não há, não há, não há. Aqui dá só uma imagem em cartão. Mas temos aqui um abacaxi cortadinho, todo picadinho, que é um mimo. E já para não falar da humilhação, que é para a equipa que perde e que fica irremilhavelmente em quarto lugar. Dos quatro finalistas, eles são os últimos. Eu acho que as medalhas que eles recebem depois, sabem aquelas medalhas que depois vão falar com os presidentes e não sei o quê, dizem mesmo, parabéns, tu és um ovo podre. Mas pronto, olha, Portugal não tem que pensar em nada disto, sabem porquê? Porque nós somos campeões da Europa. Toma lá. Toma. Ninguém nos tira. Café da Manhã. Café da Manhã. Café da Manhã. Go! Enf.